Olá, gente e amiga, como vão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso momento desse dia. Que bom que você está aí, seja às sete horas ou mais tarde, durante o dia, é muito bom contar com você aqui. Hoje nós queremos encerrar a parte 17, o capítulo 17 do livro de Provérbios, e faltam ainda os dois últimos versículos, que são o 27 e o 28, e eles dizem o seguinte, quem é verdadeiramente sábio usa poucas palavras, quem tem entendimento controla suas emoções. Até o insensato passa por sábio quando fica calado, de boca fechada até parece inteligente. Às vezes tem alguns provérbios que parecem assim, piadas, parece uma anedota, parece que estão fazendo uma brincadeira, mas na verdade tem coisa séria que a gente pode até achar engraçado, mas não é engraçado quem está vivendo esta situação, esta realidade. Para essas pessoas isso não é engraçado de forma alguma. Então, vejam que para a maioria das pessoas, foi dado o dom de poder falar, de poder se comunicar. E isso é ótimo. Quem conhece pessoas que têm deficiência com a fala, ou totalmente mudos, ou parcialmente, sabem como é difícil a luta dessas pessoas para se expressarem e para serem entendidas. Então, as palavras nos ajudam muito. O que é triste nos tempos de hoje é que as palavras têm sido mais usadas para trazer aflição, tristeza, raiva, afastar pessoas, quando na verdade deveria ser tudo o contrário. Nós deveríamos ter a facilidade de nos comunicar e produzindo boas ideias, bons desafios, palavras de ânimo, de apoio, para que assim nós pudéssemos e possamos edificar uns aos outros. Então, a pessoa verdadeiramente sábia, ela sabe o momento certo de usar as palavras. Não é alguém que fica pagarelando o tempo todo, não é alguém que domina, às vezes, uma conversa, mas é alguém que sabe ponderar e falar a coisa certa na hora certa. Isso é uma raridade nos tempos de hoje. E outra coisa importante que vai nessa direção é que quem tem entendimento sabe controlar suas emoções. Mas será que isso não é uma coisa errada? Será que a gente não deve expressar as emoções? Sim, aqui não diz que é para reprimir as emoções. Diz que é para apenas controlar. Há momentos certos que a gente pode, sim, expressar e devemos expressar nossas emoções, mas nem tudo e nem toda hora é o momento certo. Devemos ter o equilíbrio, saber o momento exato em que isso deve ser feito. O último versículo nos fala sobre o insensato que passa por sábio quando fica calado. Então, aí está uma dica, né? Se você não sabe direito o assunto que está sendo tratado, não tem conhecimento de causa, é melhor ficar calado e usar aquela velha... Ah, hum, hum, pois é, é isso. Eu sei que parece uma piada, mas de boca fechada essas pessoas até parecem inteligentes. Se isso aqui está no livro de provérbios, é porque provavelmente naquela época tinham pessoas que tinham muita dificuldade de saber usar no momento certo, exprimir no momento certo as palavras e as emoções. Então, para essas pessoas era muito melhor ficar caladas do que realmente falar. Mas, podemos hoje olhar para trás e repensar a nossa caminhada de vida. E pode ser que você está tendo dificuldades nessa área. Ore sobre isso, converse com Deus sobre isso, converse com uma pessoa da sua confiança sobre isso. Ore sobre isso. Por sinal, é o que eu quero fazer neste momento. Vamos orar? Querido Deus e Pai, que tu estejas assim também nos ajudando a usar bem esse dom da fala, o dom de poder expressar nossos sentimentos, esta qualidade que a grande maioria dos seres humanos recebeu, que é uma verdadeira dádiva poder se comunicar. que saibamos usar bem o tempo, as palavras certas, na hora certa, assim como ficar calado no momento que deve ser feito isso. Nos dê clareza, entendimento, bom senso, Pai, para sempre usarmos as palavras a favor das pessoas e das outras pessoas, e não contra as pessoas. É isso, Pai, que pedimos que tu nos ajude a fazê-lo viver neste dia. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, gente amiga. Obrigado pela sua companhia. Que Deus assim nos abençoe, nos guarde, e permita que amanhã possamos nos encontrar novamente. Tá bom? Fique bem, fique com Deus, e até lá, se Ele assim o permitir. Um grande abraço. Tchau.